3, 2, 1... Fala, galera, meus amigos, aqui é o Caminete, um novo vídeo Mais um vídeo, olha galera, tô trazendo aqui Minecraft Dungeons Galera, esse jogo tá no Game Pass e eu comprei Sequela, não reparei Então, agora que eu vou começar a jogar ele Agora, ainda não joguei o jogo Quise deixar pra, né, ter essa emoção pra vocês Assim, ter a primeira experiência Então já deixa um like, se inscreve No canal e aperta sininho pra não perder os próximos vídeos Porque eu vou tentar postar um vídeo por dia Né, eu tô gravando Esse aqui é as pressas, porque a bosta do meu editor Não tá funcionando, mas eu vou a novo Algum motivo, então eu tenho que arrumar um novo editor Né, então Eu vou gravar rápido, eu vou colocar o Bal, depois baixar ele Aquele famoso mod de APK, né Vamos começar Aqui, eu fiquei Meio assim, de jogar esse jogo Eu pensei que ia ser Ruindinho, mas, vamos ver Vai que ele quebra nossas Ah, sei lá, buguei Corrompido pelo mal Movido pela vingança Tem um mini-illager aqui Pô, já tô vendo, velho Que esse vai ser um boss fodido Eu vi umas gameplays aqui desse jogo, velho Que nós Nós passamos mais pra frente, sabe Viu uns golem Ah, é desses golem aí De pedra, velho Acho que até que tá bem bonito o jogo, né Se bem que é uma cutscene E o coração puro Para enfrentar o arte-illager E seu reino de terror Caralho, mano Olha o tamanho dos golems, velho Boa, não é esse Obviamente, não é mole que foi ocorrendo Gente, os golem Os golems dos illagers de Gurt, velho Bem macho, era um golem, velho E Minecraft Dungeon Bora lá, então Bora ver se essa preia aí É boa mesmo, caralho, caralho Pular Não vou pular, é pular, é o caralho Ah, dá pra escolher Ah, pensei que dava pra desenhar uma skin Eu ia fazer do Aventura Pirata Ahn, tendo Steve aqui Bom, pegar Steve Vamos mesmo, caralho, que é Minecraft Classico Ahn, novo? Deixa eu ver essa aba de novo Ahn Ahn Ahn, não tem muita coisa aqui não Tem só as skins que já vem pronta, né? Acho que é isso Não sei se eu pego um modo diferente Ou jogo com o Estivão mesmo Acho que eu vou com o Estivão mesmo, foda-se Caralho, caralho É, vai ser o Estivão mesmo, gente Ué, só dá pra jogar online? Não Não, eu não quero jogar online, caralho Eu tenho opção de jogar offline aqui Ah, RB Nossa, que burrice, velho Tá gigante aqui na lanterna Costa Calamar, olha o nome da vila, velho Pô, meio zoado esse nome da vila aí, hein? Caralho Ahn 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 Supostamente, eu acho que esse jogo foi feito para se jogar com várias pessoas Mas como vai que errar decora, eu estou jogando sozinho Beleza, vou começar aqui, estou no trilho Eu cheguei aqui de navio Doido Eu já morri? Ah, eu acho que se eu cair na água Beleza, eu não posso pular na água Olha, eu cheguei aqui com um barcozinho Legal Um barco muito bem montado Nada muito realista Se fosse um tutorial de Minecraft Eu não conseguia fazer um trem melhor que isso Mas bora lá Olha, tem uns zumbis aqui Só um zumbi Beleza Então são os mobs normais do Minecraft Até então não tem nenhum mob novo Não tem nenhum mob novo Não Legal Eu lembro Eu lembro É a melhor coisa que tem Isso Então estou com fome Eu vou matando os mob Olha, abrindo mais o cenário Entendi Aqui já tem mais um zumbi Mas como o pai que errar decora Não é nada demais É até que está bem fácil Eu sei que está no começo do jogo Eu odeio quando tem dois caminhos Eu nunca sei Ah, então Ali está bloqueado Então provavelmente é o caminho certo Que eu tenho que ir Então obviamente eu vou pelo Aí não tem nada aqui Sempre quando tem dois caminhos E você sabe que Vamos supor O caminho da direita Para onde você tem que ir Então você não vai no caminho da direita Você vai pelo esquerdo Porque tem alguma coisa escondida ali Entendeu? Essa é a lógica Gamer Pô Não dá para entrar em nenhum lugar não Tem um negócio chuchando ali Que negócio branco Está meio bravudo Beleza Vamos seguir Ah Flechas Use seu arco Beleza Nossa senhora Eu estou jogando com meu controle Nossa Esse controle está muito ruim Vou ter que trocar Nossa Nossa Está horrível de mirar com isso aqui galera Ah Boa Peguei Esqueleto é o caralho Vou ter que trocar Não sei Dioré Pô Podia ser legal se desse Para entrar nas casinhas Agora eu acho que não dá mesmo Pô Essas vilas aqui Vila gigante Bem diferente De uma vila normal Vamos ver o meu inventário aqui Uma espada Padrão Z Parece uma espada de ferro Não sei Vou seguir aqui Mais um bife João Brex Esse pack É como Leon Leon e Chris Dentro de um só Veio Segui aqui Não Oh Essas vilas aqui Estão bonitinhas Aqui já tem mais arqueiro E vai aqui Ai merda Mestre em driblar arqueiro Aqui ó Ah Esse daqui eu tenho que acertar com arco Não dá para subir Linho Tem mais um aqui Ó Ó Como é que driblar aqui ó Pô F Pró Por aí Tá Deixa eu verificar aqui Não Aí O legal gente É que eu Parei ali Para trocar o controle E na hora que eu Fui pegar minha outra manete Na hora que eu voltei Eu tinha morrido Já né Mas tá suave Tá suave Tá suave Vou matar esse bicho aqui Nossa agora que eu tô controlando minha java fi Se ninguém me segura não tá É ó Nossa já tem Já tem aqueles Illad Eu não consigo falar Illad Porque eu jogava Minecraft traduzido e lá é Defensor Acho que é isso o nome deles Ah Tem um baú ali Bora ver qual que é desse baú aqui Tem pão e flecha Pão e flecha Ah eu acho que os alimentos a gente come e recupera a vida na hora né Não dá para guardar nada de ventana Tô tentando aprender os comandos ainda galera Porque eu tô meio bugado aqui em questão dos controles Mas eu me acostumo rapidinho Pô não dá para entrar em lugar nenhum velho Parece que é tipo linear pra caralho o jogo sabe Você só segue reto Nas fases né Pode seguir aqui Salva esse vilarejo Pô mas até agora eu não achei nenhum village aqui velho Tem ninguém Só tem os mob aqui Ai que saudade de jogar Minecraft velho Nossa senhora Por isso que eu falo galera É importante mesmo que você deixe o live Se inscreva né Porque o canal cresce Vai que ganha um patrão Sem ninguém ter seguido E dá para trazer um conteúdo Topzera né Para vocês Ó vou matar a gente Mano mano Shield Essa foi a trap velho Essa foi a armadilha Sério Porra a porra do cara tem É um jogo Um mago Poderoso pra caralho Faz uma armadilha bosta Dessa velho Ah encantamento Ah Encantamento Deixa eu ver aqui Eu acho que vou pôr esse aqui mesmo hein Esse mesmo caralho Deixa eu ver né Qual que é a do arco Para o bônus Poder Eu acho que vou pôr esse poder aqui hein É ué Bora seguir então Tem que ficar verificando galera Essa porra desse negócio da Microsoft Tá gravando hein Porque esse negócio me deixa na mão as vezes Deixa eu ver Ah tem um Willard me seguindo aqui Mano seu pirata Rei desses bonecos que eu usava de pirata no Na minha série Vamos seguir Meu fogos de artifício gente Que que é isso Será que isso é tipo um poder Não sei Equipar Mas onde é que equipe Será que é aqui É aqui hein Deixa eu ver Ah flecha de fogos de artifício Eu não tinha lido O título dele não Tá Usar o artefato Não Eu não quero usar agora Se eu usar agora Eu vou ficar sem Vou alavanca aqui Ah mas não tem Cadê os villagers daqui velho Tem o esqueleto Como pai aqui Campo E já é certo de primeira Tem outro Mestre em driblar Flecha de arteiro Zumbi Até que tá fácil o jogo Mas tipo Como é a primeira fase Aposto que vai ficar Muito mais difícil Lá pra frente Só que eu vou Pra lá Vem Deixa eu ver Se é que tem rum Lá Deixa eu tentar Hum É Eu rolei muito bem Fui parar lá No Void Vê se tá gravando Porque O meu player Na Microsoft Cheguei de 10 minutos Não é muito caro não Poção lá Eu acho que Ah tá 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 Entendi Essas poções aqui Eu perco a minha vida inteira É Será que eu tô chegando no final da fase velho Ó tem mais ilas ali Caralho Corre Corre Ó essa flecha é boa velho Essa flecha é explosiva Então Pelo que parece Os poderes eles recarregam né No caso eu tenho fogo de artifício aqui Que eu ponho junto com a flecha E ele não acaba Ele só tem um delay pra você poder usar de novo Será que tem um boss nessa fase aqui? Não sei Ia ser legal se tivesse Olha Dá pra nadar aqui Aqui eu consigo andar na água Ah mas não tem nada Tá bom né Eu fui todo naquele lugar for novo Já vou até ganhar uma conquista Porque eu Tô explorando mago Mas não tem nada E aqui Bom tem tipo um templo todo ferrado aqui Vamos ver o que que tem Montar no acampamento É Então chegou Chegou no final da fase São missões Tô entendendo Como funciona esse jogo Montar acampamento Tipo Far Cry velho Lembro muito Far Cry Essa questão de acampamento Viajando para acampamento Já vai mais um load infinito desse jogo né Porque puta que pariu Hum Nossa que bagulho é esse Ia ser legal se tivesse essas coisinhas no Minecraft normal Tipo esses Esses Golems Malignos aí Sabe Pedra Essas coisas Ó doido Tá Selecionar missões Bom Vamos explorar o mapa Antes de E ir para a próxima missão Deve ter muita coisa aqui não né Eu acabei de completar a primeira missão Ah tá Aqui são as próximas missões Bosque dos Creepers Antes de ir Vamos explorar um pouquinho por aqui Nesse lado aqui eu acho que não tem muita coisa mesmo Eu acho que eu vou ter que jogar mais para desbloquear mais coisas Mas ó tem Tem uma construção aqui hein Deixa eu verificar só esse negócio no Microsoft está gravando Ah dá para acessar o menu de missões sem ter que ir naquele mapinha lá Já é uma boa coisa para saber Deixa eu ver o que tem aqui nessa casa aqui Ó tem a crafting table Ah mano tem a crafting table e não dá para usar O jeito que o Minecraft está sendo diferente é diferente Vou subir Ah será que essa aqui é a minha casa velho Eu acho que essa é a minha casa Ah não tem mais nada aqui para cima realmente Tem umas prateleiras aqui Eu acho que vai Deve que ir aparecendo mais coisas aqui conforme eu vou avançando na história Varinha de pão Humm ela puxa os inimigos Interestinho Aqui é bilingues Então bora sair daqui Já que não tem mais nada Ó já saí direto Vamos ver Tem uma plantação aqui Vou andar em cima dela para estrangar a plantação O que que tem? Será que dá para rolar para... Deixa não dá para rolar para lá não Pô velho Deixa para lá então Bosque dos Creepers Já bora ir para a próxima missão Será que vai ter aquela animaçãozinha da mulher falando de novo? Tipo narrando a história né Vamos lá vamos nós com o Lorde infinito né Que é a meta Jesus Cristo, o cenário deve ser gigante né? Para esse loading que não termina nunca Esse loading não para, para de carregar Carrega de uma vez Graças a Deus Na ação Esse cara é tipo um ditador né Esse bonequinho aí Tem que salvar os villages Que foram tirados daquela vila aqui Que eu matei todos os mobs agora Já tem um acampamento aqui Acho que não é do meu personagem não Pô, já estamos num cenário diferente Já aqui já é meio dark né? Talvez porque esteja de noite Olha que cicloelice Ó, já temos mobs diferenciados Tem zumbi com armadura Ó, dinamite Tô carregando dinamite na cabeça Como que eu jogo esse TNT aqui? Eu não sei jogar Como que eu fiz isso? Eu não vi como que eu joguei TNT Tem uma área de explosão gigante Bem maior do que no Minecraft normal Bom Aparentemente Opa, já tem mais zumbi aqui Nossa, tem muito zumbi Nossa senhora Bom, então Aqui já tem um zumbi diferente Que é o zumbi de armadura Então os mobs diferenciados vão aparecendo conforme o avanço no jogo Tô dando pra reparar isso Bom, até agora tá um jogo bem legalzinho Pensei que ia ser um Assim, quando me falaram que ia ser um Minecraft com vista Uma câmera, sabe Fixa assim, eu realmente pensei que não ia selar essas coisas Mas... Esse Minecraft até que tá me surpreendendo Tô achando ele bem legalzinho Onde que eu vou aqui? Será que tem mapa? Ah, eu acho que... Eu acho que esse botãozinho dourado aqui é pra indicar Tipo um checkpoint, né? Ó, o zumbi de espada ali Será que dá pra pegar as espadas? Se bem que eu tô usando a mesma espada que eu Então não faz diferença Maçã... Ah, eles tão dropando itens Bom, pelo menos o zumbi tá dropando carne podre, né? Quem nunca quase morrer por causa de comer o carne podre do zumbi no Minecraft normal Bora continuar aqui Nossa velho, o gráfico até que tá bem bonito, velho Tá parecendo um Minecraft com shader Só que com uma câmera fixa, sabe? Cadê os mobs? Cadê os mobs? Ah, já tem um village aqui Já salvei um Salvamos um village já, galera Mas pelo que parece que tem bem mais village pra salvar Colocaram a Havana, então... Suponho que tem um monte de village aqui ainda Bora ver se tá gravando Porque, né? Esse negócio do Microsoft, às vezes ele fala que tá gravando Mas não grava porcaria nenhuma Então... Tem um caminhão alternativo por aqui Vamos ver onde ele me leva Tomara que eu não... Ah! Me trouxe de volta pra cá Porra! Nossa, gente Dois esqueletos aí, mas eu acho que são... Não... Como sempre o campo enregaçado que fica correndo quando você vai atacar ele Mas o pai aqui... Olha, tem uma vaca Será que ela dropa carne? Não dropou nada, né? Olha, eu acho que os animais devem dropar... Ah! Dropou... Eles dropam coisas assim Porque eu só acho que eu não preciso construir a cama aqui Então eu acho que, por exemplo, a ovelha não vai dropar lã, velho Beleza, mas eu vou matar eles mesmo assim Porque, né? Tem que ser o verdadeiro jogador de mini-escletons aqui, mano Nossa, velho... Nossa, esse jogo aqui tá muito bonito As animações... Os negócios dele é muito, muito bem feito, velho Realmente lembro maneiro que ele achou Ó, o que que é essa espada que eu peguei aqui? Apareceu um desenho da espada em cima do personagem? O que que é isso? Outro... Cheio de zumbi, hein? Devia ter hillage aqui, porque... Porque se os hillages capturaram os outros Tinha que ter hillage aqui, não tem nenhum Mas eu queria ver como que é aquele golem de pedra Que apareceu na intro do jogo Porque... Iron golem todo mundo já sabe, né? Mas tem dois golems novos aqui Tinha aquele golem com chifre Principalmente que é bem maior Que os outros, essa perdida Ah, então tem... Ah, tem um mapa lá, que doido Então eu não preciso ficar abrindo um menu de mapa, né? Aparece um minimapa aqui na tela Isso vai ajudar bastante Nossa, tô perdido pra caramba aqui Mas tem muita coisa pra explorar, velho Eu não gosto de ir direto no objetivo Porque sempre tem coisinha escondida aqui Nossa, já tem uns creepers, velho Eu não tive creepers antes Ai, meu Deus, vou explodir Nossa, velho Será que os creepers usam tipo hit kill a explosão dele? Não sei Ah, tá Tô ligado já nessa... Nessa vara de pesca aqui Ela puxa e atordou os inimigos É até engraçadinho ver esse negócio indo, velho Não, usei a poção, velho Acho que não era precisado a poção Ah, então a poção... Então todos os meus itens, eles recarregam E cada um tem o seu delay Pelo que deu pra ver, né? Pô, ficar sem... Ia ser trágico ficar sem poção no... No meio da situação tensa Ó, chegamos em mais um checkpoint Será que a gente tá terminando essa fase já? Eu acho que não Deve ser bem... Deve ter bem mais ainda que isso Ó, já tem um mob diferente aqui É tipo uma bruxa isso Morre Morre E aí, olha Vagabundo Meu Deus Só falta ter bruxa, velho Aquelas bruxas que ficam jogando poção de VNN Esse negócio é um saco Não jogaram nenhuma poção nem... Ainda, né? Mas aquelas bruxas do Maniclete Nossa Que negócio irrita Nossa, que tanto, velho Nossa Eu preciso do meu poderzinho X Boa, moleque Nossa, esse... Ah, cada hora tem uma cor diferente Ah, tá, né? Porque esse aqui Eu acho que eu peguei alguma coisa que eu não vi Não, tem esses mobs aqui Que não é não Nossa, tá cheio de creeper Não, não Nossa, os creeper não podem explodir não, velho Se eu não me engano... Ah, vai explodir Merda, merda, merda Nossa, dá pra caralho, hein? Mas pelo menos na hit kill Ah, não dá pra quebrar essas coisinhas aqui Ó, drible, enfim Ai, nossa senhora Cheio de esqueleto Você vai tirando, filho Vai tirando a minha habilidade Ah, nossa senhora Ai, tá cheio Ah, bom Eles morrem com uma flechada, né? Speed level Boa, boa Volta de encantamento Até que tá fácil, o jogo não tá muito difícil, não Ai, droga Só vem uns baixando os bosses com a vida gigante aqui, né, velho Hum, machado Ah, o machado dá mais dano que a espada, então eu vou ficar com ele Foda essa espada pra lá, hein, mano Deixa eu ver se dá pra enganar Tá É esse mesmo, velho É esse mesmo Ai, meu fone Ai, meu fone Meu fone está caindo Deixa eu arrumar aqui O fone tá caindo pra caralho Nossa, bem melhor que a espada, velho Pelo amor de Deus Ó, tem aranha, velho Já tem aranha Ah, meu Deus Ó, a aranha também fica camperando, velho Porra Que bicho chato Bom, gente Acho que deu um bom tempo de vídeo Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou continuar jogando E trazendo mais gameplay Eu deixo um like Se inscreve no canal Não esquece do sininho pra perder os próximos vídeos Então é isso Falou Fica com Deus e fui